A minha oração, diante do tema dessa conferência, metanoia, mudança de mente, é a respeito da gente, como a gente está num ambiente, cara, de conferência, isso não é de forma alguma algo ordinário. Eu não falo isso no sentido pejorativo, é extraordinário. Não é um ajuntamento qualquer. Quando a gente está numa conferência, vem gente de fora, a gente vem conferir algumas coisas. E eu me senti impelido para compartilhar isso com vocês, que é algo a respeito de equilíbrio. Repete comigo, equilíbrio. Os mais antigos na fé, e eu poderia falar principalmente da igreja primitiva, os primeiros da fé, digamos assim, a primeira igreja de Cristo. Eles viram o Senhor operar, eles viram o Senhor ensinar, eles viram o Senhor ser preso, eles viram o Senhor sofrer, eles viram o Senhor morrer, até que eles viram o Senhor ressuscitar. A gente lê tantas vezes os textos que o perigo disso é a gente deixar de se fascinar com o fato de que isso aconteceu. Leia a Bíblia todo dia, mas se fascine todas as vezes, leia como se nunca tivesse lido. E de fato é, porque você não é o mesmo. Hoje você é um, amanhã você é outro. Amém? Então leia sempre, você vai sempre ver coisa nova. Nunca vai enjoar. Amém? Nunca vai enjoar. Leia e lupa, termina, começa, termina, começa. Enfim, esses caras viram Jesus ressuscitar. E cara, isso para mim já é uma baita de uma loucura. Porque ele ressuscitou no corpo que ele morreu. Só que esse corpo que ele morreu e agora ressurreto, tem algumas coisas bem mais interessantes de antes. Por exemplo, eles estão reunidos no mesmo lugar, trancados, a portas trancadas com os judeus. E Jesus aparece no meio deles. Aí eu te pergunto, por onde ele entrou? E quando ele fala algumas coisas com os caras, ele desaparece. Que corpo é esse que aparece e desaparece? Que corpo é esse que atravessa a parede? Que corpo é esse que aparece para você e você não reconhece? Até que você reconhece quando ele quer que você reconheça. Abra em Goiás. Quando os discípulos deram notícia para Tomé, ele ressuscitou e Tomé não estava com ele. Ele falou, só acredito se eu tocar nas suas feridas. Oito dias depois, Jesus aparece e Jesus vem direto no cara. Jesus não estava lá, mas sabe de todas as coisas porque ele é Deus. Tomé, vem aqui, você não tinha pedido? Toca nas minhas feridas. Cara, as feridas estão ali, mas não dói mais. Pode tocar à vontade. Está curado. É o mesmo corpo. Tem marcas da morte, mas está completamente vivo. E de repente, esses caras veem o Senhor nesse corpo subir aos céus. Cara, ele subiu aos céus em carne, velho. Em carne. Meu Deus. Você tem a ideia de que o corpo não ficou e ele foi... Não, ele foi em carne aos céus. Já parou para pensar na loucura? Que tem um homem no céu. O primeiro de muitos. Amém? Tem um coração batendo no céu. Ezequiel viu isso. Quando ele estava vendo a glória do Senhor e falando, é semelhante a isso e aquilo. De repente, eu vi um trono e um homem assentado no trono no céu. Um homem assentado no trono. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Cara, os caras viram essa cena. Eles ficaram maravilhados. Mano, ele não para de nos fascinar, cara. Ele está subindo aos céus. Uma nuvem o cobriu e ele está lá. E os caras estão lá. Deus precisou enviar dois anjos. Apareceram dois varões vestidos de branco e falaram, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Porque este Jesus que vocês viram subir, vai descer da mesma forma. Cara, ele subiu e ele vai descer. Ele prometeu que ele vai descer. Ele vai voltar. Amém? Os antigos tinham essa certeza. Cara, o Senhor vai voltar. Essa é a fé da igreja. O Senhor vai voltar. Amém? Por isso, eles compartilhavam tudo. Eles, meu irmão, não estavam... Eles viram o Senhor ressuscitar, subir, diz que vai descer. E, cara, já não tenho mais medo de morrer. Já não tenho mais medo de apanhar por ele. Por quê? Porque ele venceu a morte. Eu vi ele vencer a morte. É o que esses caras tinham na mente. Ele disse que vai voltar. Ele vai voltar. Eles estão prontos. Eles estão de mala pronta. Para a volta do Senhor. Amém? Amém? Como eu falei dos antigos, deixa eu só voltar duas gerações para trás da sua. Não precisa nem ir muito longe. Seus avós ou bisavós. Cara, eles tinham uma esperança da volta do Senhor. Tão firme. Que era uma geração que poucos se dedicaram a fazer uma faculdade. Ou até um trabalho bacana. Ou ganhar dinheiro, juntar coisas. Por quê? Filho, Jesus está voltando. Amém? Os antigos tinham esse pensamento. O que é muito lindo, mas a gente precisa do equilíbrio. Por quê? Porque existe algo para fazer aqui. De repente, eu não sei há quanto tempo atrás, porque eu só tenho 20 anos de crente. Mas o que eu entendo por gente desde esse tempo é que, debaixo do mover apostólico e profético, a mentalidade que o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é agora. Gente, cara, tem algo para fazer agora. Estabelecer o reino dos céus aqui. E, de repente, cara, os crentes começam a tentar perceber, cara, eu posso usar os esportes para pregar o evangelho. O que antes era proibido dentro da igreja, jogar bola, por exemplo, era proibido. Hoje você não vê um jogo de futebol sem um jogador dando glória a Deus. Meu time perdeu a Libertadores e, de repente, eu vejo os caras do outro time pregando na TV. Eu não consegui nem ficar brabo. Muito brabo. Fiquei meio brabo. Mas dei glória a Deus junto. Você não vê uma luta de UFC sem alguém dando glória a Deus, entrando com louvor no ringue. E vai espancar o outro cara. É umas coisas doidas. Eu não estou falando aqui para você. Enfim. Eu estou falando que, cara, tudo está falando. Ou seja, uma mentalidade de reino. Cara, eu posso pregar sendo um professor na escola. Eu posso pregar sendo um médico no hospital. Eu posso pregar sendo uma dona de casa. Eu posso pregar sendo um limpador na rua. Eu posso pregar sendo um skatista. Eu posso pregar nas artes. Aí você percebe, cara, quando você tem uma mentalidade que Jesus está voltando e eu não preciso fazer nada, então você se tranca dentro da igreja. A obra de Deus é só aqui. É só ser pastor, presbítero, diácono ou levita. A obra de Deus é aqui. Do lado de fora, você só sobrevive. Mas quando você entende que, cara, o reino dos céus chegou, então isso daqui é só a base de lançamento. Aqui é só a plataforma de ensino. De ativação. Aqui a gente ouve a mesma coisa do céu. E a obra, ela começa naquela porta ali para fora. E aí você está ativo o tempo todo. A minha esposa é... O campo missionário dela é salão. Ela vai no salão, ela prega para todo mundo no salão. E ela vive em salão. Não sei para que aquilo tudo. Então você percebe, cara, ok. Isso é fantástico. Agora, onde é que é o equilíbrio? É porque essa geração, de certa forma, não entendo isso como crítica, porque eu faço dessa parte dessa geração. A gente parece que abraçou tanto o fazer a coisa aqui, mudar a sociedade, que a gente esqueceu. E Jesus está voltando. A gente esqueceu da volta do Senhor. E isso é perigoso. Por quê? Quando Jesus fala da sua vinda, ele dá alguns exemplos. Ele fala, por exemplo, a vinda do filho do homem seria como nos dias de Noé. Onde eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Em algum dos evangelhos, agora eu não sei de cabeça qual, ele fala na sequência, porque a vinda do filho do homem será como nos dias de Sodoma. E ele diz, casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam, compravam e vendiam. Isso me assusta, porque isso fala de um relacionamento tão sólido com as coisas daqui. Casavam-se, davam-se em casamento, família. Comprava e vendia trabalho. Comiam e bebiam, qualidade de vida. E me assusta, porque, assim, às vezes a gente vai, a gente vê o que está sendo pregado na igreja a respeito de família, a respeito de trabalho e a respeito de qualidade de vida. Então, eu sinto de compartilhar com vocês que o Senhor está nos chamando para viver equilíbrio. Tem algo para fazer aqui. E é muito bom. Mas tem um alvo. É entregar para ele algo feito. Quando ele vier. Porque o dom com o qual você opera é dele. A graça na qual você opera é dele. A palavra na qual a gente opera é dele. Tudo é dele. O Espírito no qual nós operamos é dele. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para fazer um monte de coisa aqui. Ele pode estar sobre mim, mas ele é do Senhor. Então, até isso eu vou ter que prestar conta. Se eu deixo de vista o fato da vinda do Senhor, eu esqueço que haverá um dia em que eu hei de prestar contas. E, cara, isso já muda completamente a minha forma de enxergar aqui. Tanto questionamentozinho. Ah, por que isso não pode? Porque você só está pensando nessa vida. Eu te digo, ele é eterno. Ele está falando de eternidade. Então, ele está te dizendo, existem certas coisas que ele já disse que é pecado, que não adianta leis mudarem. é pecado? É pecado? Porque ele falou. Mas por que não pode? Querido, é o seguinte, ele conhece o fim. E já foi julgado antes de você nascer. O salário do pecado é morte. Ele não quer que você morra. Ainda que seja muito legal e gostoso nessa vida, vai te mandar para o inferno. Sabia que existe? A gente não fala mais nisso também. Então, assim, é necessário a gente entender que há um dia do Senhor e eu quero estar pronto para ele quando ele vier. e eu quero